A polícia faz buscas neste momento pelo homem suspeito de esfaquear a companheira em Dayatuba. A vítima está internada em estado grave e o repórter Guilherme Selegato, junto com o nosso cinegrafista Pedro Sardelli, eles acompanham toda essa movimentação. Boa noite pra você, Guilherme. Heitor, ótima noite a você e a todo mundo que está com a gente. Pois é, uma história terrível, uma tentativa de feminicídio que aconteceu hoje pela manhã aqui em Dayatuba. A vítima, Ivonete Gonçalves, de 54 anos, foi esfaqueada no abdômen, passou por cirurgia e está internada em estado grave no hospital aqui da cidade. O suspeito é o companheiro dela, onde eles têm uma relação ali de 7 anos. Moravam juntos no Jardim Morada do Sol e após uma discussão, a vítima foi esfaqueada com uma faca de cozinha. Após o crime, o bandido, o criminoso, ele largou a faca em uma obra no local onde ele trabalhava e fugiu. A arma foi encontrada pela polícia, as equipes agora seguem em diligências neste momento para conseguir localizar o criminoso. Heitor, a gente, claro, fica aqui na expectativa para que a vítima consiga se recuperar e a polícia também prendendo aí este homem o mais rápido possível. Guarda Municipal também nas buscas por este suspeito. Qualquer novidade você acompanha na nossa programação. Muito obrigado, Guilherme Selegato. Uma boa noite, bom final de semana para você.